A gente vai construir ela completa, do início ao fim, com todos os acabamentos, em apenas 12 dias. Sentiram a minha falta? Calma, eu estou aqui e vim mostrar o milagre que a dama e a Estilf fizeram em 6 dias de obra. Olha, pega essa retrospectiva. Para mostrar exatamente o que foi feito nessa obra inacreditável, eu vou deixar com a dama e ela te conta, pode ser? Fala galera, estamos aqui no nosso sexto dia de obra e vamos fazer uma retrospectiva um pouquinho e mostrar o que já andou e o que passou para vocês. Vem comigo. Então vamos lá, primeiro ponto. A gente já está com toda a nossa estrutura da casa principal pronta, a área que fica as suítes e a sala de TV. Lembrando que a gente tem uma suíte master, uma suíte de visita e uma sala que vai ficar integrada e refrigerada. E na fachada, como você pode ver, a gente já está tomando forma da nossa volumetria. A gente ontem já fez a instalação da moldura e está começando a fazer o fechamento da estrutura nessa etapa. Olha ela! Já está com tudo esquematizado em menos de uma semana. Eficiência é o nome disso. Agora conta mais. Nessa área daqui, é a área que a gente vai ter o nosso deck de madeira suspenso, que vai fazer a conexão entre a parte dos quartos e sala e a parte que tem cozinha, área de serviço, banheiro de visita. Então a gente já começou a fazer toda a instalação das treliças para em seguida colocar o nosso deck de madeira. Tudo dá certo, a madeira já chegando hoje. Até final do dia, a gente vai ter o nosso deck todo revestido. E tem mais. Essa aqui foi uma área que demorou um pouco mais, porque essa área demandou o sistema de laje mista, em que a gente possui concreto. Mas também está dentro do cronograma. Aqui é a área que a gente tem banheiro, cozinha e área de serviço. É a área, vamos dizer, mais operacional da casa, né? E que aí está desconectada pelo deck. Nessa área daqui, a gente já está com toda a verticalização pronta. Está faltando botar só a estrutura do telhado e começar a fazer o fechamento das telhas. Eu acredito que isso hoje, também até o final do dia, a gente está finalizando. E aí, dama? Mais alguma coisa? Dama? Dama? É, gente. Eu acho que ela não me ouve. Então a receita da fachada perfeita é essa, né? Prontos para a glajok? E tem mais coisa pronta por aí? Já para as laterais e para o fundo da construção, a gente já está com tudo fechado. E a gente já está fazendo o acabamento das placas para em breve estar recebendo a textura. Ou seja, daqui a pouco a gente vai estar com a nossa fachada nas laterais e nos fundos completamente pronta. Vem comigo dar uma olhada. Aqui a gente está com o nosso acabador profissional, viu? Você está vendo? Está deixando pronto para a pintura, né? Sim. Que inclusive ele é um pintor também. Então se ficar ruim, ele cobre um com o outro, viu? Então como você pode ver, aqui a gente já tem todo o base coat pronto para receber a textura em breve. E aqui nos fundos o base coat está secando. Nessa área daqui, né? Já adiantaram o base coat também, então ele também já está dando uma secada. Não está tão seco quanto aquela. Mas o mais interessante é que aquele ali no fundo, ele acabou de fazer. Então vamos cá ver como é que ele fica fresco. Então você vê que ele fresco é como se fosse uma massa mesmo, né? A gente tem uma tela de fibra, faz toda a estruturação e deixa toda a superfície bem lisinha, pronta para receber o acabamento. Ali o Diego está fazendo a fixação da placa. Essa é a placa que a gente usa para a nossa fachada. É a Glass Rock X. É uma placa de gesso com fibra de vidro. Apesar de ser gesso, é um gesso extremamente resistente, preparado para pegar sol, chuva, vento, o que for. E com alta durabilidade. Aqui nesse local a gente tem a superfície antes de receber o base coat. Então como você pode ver, a gente tem as placas já todas fixadas, com tratamento de junta, entre a emenda de uma placa e outra. Depois que esse tratamento de junta secou bem e a gente gosta de deixar de um dia para o outro, aí sim eu venho com minha máxima, meu base coat por toda a superfície. E agora eu quero saber uma coisa. Esse negócio de steel frame que vocês usaram para a obra, como faz para dar certo mesmo? Quando a gente trabalha com o sistema steel frame, como sistema estrutural, duas diferentes formas. A gente pode trabalhar ele, comprando varas, perfis de 3 metros, recortando, furando, emendando na obra. Ou a gente pode trabalhar com o sistema engenheirado, que é um sistema que passa por uma máquina e trabalha com CNC. Você já ouviu o CNC? CNC literalmente é, eu desenho no computador, a máquina produz. Então se eu desenho no computador, todos os furos, todos os encaixes, todos os rebaixos, a máquina produz tudo que eu coloquei lá. E é exatamente esse sistema que a gente trabalhou aqui na obra. Eu recebi todas as peças furadas, marcadas, identificadas, rebaixadas, tudo direitinho. E literalmente a gente passou por uma etapa que a gente chama de pré-montagem. A pré-montagem é que eu pego todas essas peças furadas, bonitinhas, direitinhas, e começo a encaixar. E aí eu começo a criar os elementos da minha casa. Começo a criar os elementos de parede, elementos de piso, elementos de telhado. Depois que eu fiz toda a minha pré-montagem, aí sim eu começo o processo de verticalização. Onde que eu vou ter uma estrutura? Em pé. Exatamente como essa aqui atrás. Então você vê que pra eu ter uma estrutura em pé, a gente tem que passar por diversos processos. O processo do projeto no computador, com todas as marcações. O processo da fabricação da máquina. O processo da pré-montagem. E o processo, por último, da verticalização. Então, o sistema engenheirado, apesar de ter muitas etapas, ele traz muito mais agilidade, precisão e qualidade pra sua obra. Caraca, o negócio é brabo mesmo, hein? E como eu começo a construir nessa parada engenheirada aí? Muitas pessoas perguntam, ah, Helena, como é que eu inicio com o primeiro passo? O primeiro passo é você ter um projeto de arquitetura. Você precisa ter um projeto de arquitetura básico, que a gente chama. Não é aquele projeto executivo. O que tem que ter um projeto de arquitetura básico? Planta baixa, com os espaços. Um layout pra você saber onde tem uma hidráulica, onde tem uma elétrica. O que tem em cada um dos espaços. Você precisa de cortes pra conseguir ver as alturas. E as fachadas, pra entender quais materiais tem cada fachada. E como é que é a volumetria, detalhes, etc. Porque fachadas com muitos detalhes vão demorar muito mais do que fachadas planas, lisas, retas, né? Então, tudo isso, a gente precisa ter indicado pra dar o start no nosso projeto de Steel Frame. Eu tenho meu projeto de arquitetura básica, eu posso começar a fazer minha análise estrutural. Meu lançamento da estrutura. Lembrando, eu não preciso ter um projeto de arquitetura especial para Steel Frame. Eu posso pegar o projeto de arquitetura que eu quiser e transformar em Steel Frame, né? Lembrando que podem ter pequenas alterações, tipo, a laje de concreto que a gente considera 15cm no Steel vai ser uma treliça. Então, não é 15, tem uma treliça talvez de 30cm. Então, são algumas adaptações que a gente tem que fazer. Então, o que que acontece? Eu faço essa análise, faço a conversão da minha arquitetura e transformo num projeto estrutural, né? Fez esse trabalho de projeto estrutural, finalizo o projeto estrutural, posso pegar ele e mandar pra máquina. E aí, o que que acontece? A partir do momento que eu finalizei o meu estrutural e já mandei pra fabricação, eu dou o start no meu o quê? No meu planejamento da obra. Eu começo a analisar todo o escopo, eu começo a ver todos os materiais que vão ser necessários, quando cada material vai ser utilizado. Começo a estudar o melhor volume de profissionais. Porque existe um limiar entre ter gente demais na obra e as pessoas começarem a bater cabeça, né? E ter pessoas de menos e eu estender um cronograma de mais sem necessidade. Então, a gente começa a estudar quantos profissionais e quais profissionais vão ter na minha construção. Isso, basicamente, é o nosso planejamento, né? E o controle é a gente ver. Beleza, como é que tá o andamento? Como é que tá o consumo dos materiais? Eu tô usando o volume correto de material que eu preciso? Ou não, eu tô gastando mais? Eu tô gastando menos? Se eu tô gastando menos, eu tenho que dar uma olhada. Porque se eu tô esquecendo de fazer alguma coisa, né? Então, todo esse controle é algo que a gente faz na obra, no dia a dia, daí que a gente precisa, né? Pra conseguir entregar sempre um bom padrão de qualidade, né? E entregar no preço e no prazo certo. Não tem jeito, hein? Se isso não der certo, eu mudo meu nome de narrador e eu passo a me chamar... Sérgio. Sérgio, eu acho um bom nome. Combinado. Eu mudo meu nome pra Sérgio. Ah, e se você quer ver todos os detalhes desse projeto, incluindo quanto custou a obra, entra nesse link aqui embaixo. Ele tá na descrição daqui do vídeo também. E agora, na semana que vem, terá uma pequena, grande decisão a ser tomada. Quer saber qual é? Se liga e se inscreve aqui no canal. O que vocês estão achando, galera? Ah, tô nervosa! Será que a gente vai achar na cor? Vai, vai chegar na... Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!